A Associação Amor e Graça de Tubarão foi homenageada pela Assembleia Legislativa. Desde 2016, a entidade Sem Fins Lucrativos ajuda pessoas carentes da região através do projeto Mercearia Solidária, que promove a distribuição de alimentos doados pela comunidade. É um trabalho voluntário, onde a gente acolhe pessoas em nossa cidade e cidades vizinhas. Nós criamos um projeto chamado Mercearia Solidária, onde a gente consegue auxiliar famílias. Através de uma triagem, a gente monta uma estrutura onde a gente pode atender essas famílias com um mercado, um mercado fictício. Nós damos para ela um vale de 40 a 80 reais, mais ou menos, um vale simbólico, onde dá direito ao portador entrar nessa mercearia e comprar o que ela precisa. A gente pega essa doação, transforma ela em mercadoria, muitas vezes, quando a gente não recebe o alimento físico mesmo, recebe algum valor, transforma ela em mercadoria e a gente bota à disposição da população que precisa desse alimento. Proponente da moção de aplauso, o deputado Ismael dos Santos destacou a importância da iniciativa. Um trabalho que vem num momento muito importante da pandemia, do empobrecimento da população, em que pelo menos 20 milhões de brasileiros, infelizmente, estão abaixo da linha da pobreza. Nesse momento, um trabalho que dignifica, que estimula a autoestima, que traz não apenas a questão da alimentação física, mas também todo um aparato de segurança emocional para o enfrentamento dessas tempestades que estamos enfrentando no Brasil.